Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor J.R. divulga meu aqui, empurrando qualidade Passa a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tô sabendo que eu vou convocar Cuja sombra é intenção, relaxado natural Sucessada, 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 sucessa que se bate o pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Mas e se eu senti no beat, sucesso com a mulherada? You get to hear me now You get to hear me now Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tô sabendo que eu vou convocar Cuja sombra é intenção, relaxado natural Sucessada, 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 sucessa que se bate o pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Mas e se eu senti no beat, sucesso com a mulherada? You get to hear me now A potência máxima do seu paredão A melhor qualidade Você só encontra aqui J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music 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 J.R. Divulga Music